Continuo com você, Alessandra. Continuo com a filha da dona Eolanda, do seu japa, para falar que teve uma apreensão de entorpecentes em outra cidade do leste de Minas. Um rapaz de 18 anos foi preso e um adolescente de 16 detido. A ação policial foi registrada no bairro Morada Nova, na cidade de Mantena, Alessandra. Exatamente, Saulo. Esses dois jovens, como você disse, de 18 anos e também de 16 anos, eles estariam vendendo drogas ali na rua Minas Novas, nesse bairro que você mencionou aí, o Morada Nova, em Mantena. Parte dos materiais ilícitos, de acordo com o boletim de ocorrências, foi encontrado com esse menor de idade, que no momento ali da abordagem, falou para a polícia, falou para os militares, que ele havia vendido ainda algumas pedras de crack e que a outra parte desses materiais estaria na casa, estaria sob posse desse outro homem de 18 anos. A polícia, então, foi até a residência desse homem de 18 anos e lá confirmou e encontrou mais entorpecentes. No total da ocorrência, Saulo, foram encontradas barras de maconha, foram seis barras grandes, três barras cortadas, pedaços, também tinham porções embaladas. Encontraram também três pedras grandes de crack, pedras pequenas também, celulares e uma balança de precisão. O suspeito maior de idade foi preso e o menor de idade foi apreendido. Saulo, é com você. Obrigado, Alessandra, pela sua participação aqui no Balanço Geral.